E aí, qual foi o gol mais bonito? Esse gol do Luciano? Olha o gol! Olha o gol! Mostrou porque quer dinheiro, saiu pra vibração? Ou esse gol do Ángel Romero? Comentem! Olha o gol! Gol! Tem fecha com bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no nosso canal E hoje eu trago pra vocês um jogo que é 100% atualizado E está com vários modos incríveis aqui no jogo Primeiramente, já vou mostrar pra vocês a Master League Olha só a Master League aqui, ó Completinha, funcionando Pra vocês estarem jogando E também pra vocês que curtem o Rumo ao Estrelado O jogo também está com o seu Rumo ao Estrelado Perfeitinho E super completo pra você estar jogando, né? O Rumo ao Estrelado você vai começar É do baixo, né? E vai começar a sua carreira Em busca de tudo Que um bom jogador pode tentar conquistar No mundo do futebol Além dos modos A gente pode ver que o jogo também está 100% atualizado Como diz o Bombapete, né? O jogo tem os principais campeonatos aqui europeus, né? E também temos aqui o nosso brasileirão Que já tem Lucas Moura No São Paulo E também E também Rames Rodrigues No São Paulo Dois jogadores estrelas Que estão aqui Em suas equipes O Flamengo tem Alan, né? E também Todos os times Que contrataram recentemente Também tem os seus jogadores Totalmente Nos seus lugares E o jogo está 100% Atualizado E pra completar Ainda temos aqui Os times Que contrataram Bem também, né? O Inter de Miami Temos aqui O time do Benzema Tem também O time do Cristiano Ronaldo E outros times aqui Resto da Europa Muito bacana E super completo Pra vocês E estamos aqui Já na parte gráfica Do jogo E lembrando que O link do jogo Está na descrição Ok? Junto com o tutorial De instalação E o gráfico Tá aí pra vocês, né? Jogabilidade muito boa Narração do Gabão Bueno Grito da Torcida O jogo tá perfeitinho E muito completo Então minha participação Por aqui já foi, tá? Muito obrigado Por vocês terem assistido Olha só, véi Que golaço Comentem O que você achou E agora Fiquem um pouco Com a narração Tá bom? Então deixa o like Se inscrevam Baixem o jogo Tamo junto Aquele abraço É nóis E agora Bom toque Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Bom papete Bom papete Virou moda Todo mundo Quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bom papete É nervoso Não dá chance É o concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Vem pé